Toque noventa e três, um momento para esclarecer suas dúvidas sobre saúde, educação, direito, família e culinária. Apresentação, Vaneize Rodrigues. Bom dia, hoje no Toque noventa e três eu convidei a doutora Jéssica Adão, que é psicóloga, para conversar com a gente sobre esquizofrenia. Bom dia, doutora Jéssica, fala pra gente o que é a esquizofrenia. Bom dia, a esquizofrenia é uma doença caracterizada pela presença de sintomas psicóticos e por uma variedade de sintomas que refletem um vasto leque de disfunções cognitivas. Existem anomalias da percepção, da comunicação, da atenção, dos afetos e da função motora. É uma doença que gera incapacidade de grau variável. Os sintomas psicóticos incluem as ideias delirantes, que são os delírios, e as alucinações. Tipicamente, o doente não percebe que as sensações e percepções estranhas que está a sofrer têm origem numa doença. Os sintomas psicóticos classificam-se em positivos e negativos. Sintomas psicóticos podem acompanhar várias doenças do foro médico ou psiquiátrico, mas são a característica principal da esquizofrenia. A esquizofrenia atinge cerca de 1% na população geral. Essa cifra é relativamente constante nas várias culturas e sociedades humanas. É uma doença que tem início em regra no princípio da idade adulta. Geralmente, as primeiras crises aparecem nos homens entre os 20 e os 30 anos e nas mulheres entre os 25 e os 35 anos. O início da doença pode ser súbito, ou seja, rápido, ou insidioso, que é o início mais lento. Doutora, quais são os fatores de risco e as causas dessa doença? Bem, fatores de risco. As drogas de abuso, principalmente a cannabis, o êxtase, o LSD, a cocaína e o álcool, são fatores precipitantes das crises psicóticas. O consumo dessas drogas na adolescência pode desencadear em indivíduos suscetíveis o primeiro surto psicótico. O estresse psicossocial também está implicado no aparecimento dos primeiros surtos psicóticos. E as causas? Bem, os fatores genéticos são uma importante causa desta doença, verificando-se uma tendência familiar. Então, os filhos de doentes com esquizofrenia têm maior incidência da doença do que a população geral, cerca de 10 vezes mais. Doutora, fala pra gente, quais são os tipos de esquizofrenia que existem? Bem, a esquizofrenia divide-se em vários tipos com diferentes manifestações clínicas e prognósticos. Esquizofrenia paranoide, esquizofrenia hebefrênica, esquizofrenia catatônica e também esquizofrenia residual. Cada tipo de esquizofrenia possui uma característica que lhe é peculiar. Doutora Jéssica, quais são as formas de tratamento? Do tratamento desta doença, são utilizados principalmente medicamentos antipsicóticos. Contudo, também é muito importante a reabilitação e integração social, assim como alguns tipos de psicoterapia. E é fundamental a medicação e o acompanhamento em consultas regulares de psiquiatria. Eu conversei com a doutora Jéssica Adão e você pode fazer contato com ela pelo WhatsApp, 97552-9154. Vou repetir pra você, 97552-9154. Eu sou Vanessa Rodrigues e essa foi mais uma edição do Toque 93. Você pode conferir essa e outras dicas no canal da 93 no YouTube. Tenham todos um bom dia. Toque 93, de segunda a sexta, aqui no programa Café com Crente.